Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Olá, combatentes do Canoche da Guerra Muita gente escreveu aqui para o canal Dizendo que saíram vários artigos O pessoal está preocupado Que a marinha americana teria só um porta-aviões Em condições de permanecer De operar no Atlântico Então tem gente já colocando o fim do mundo Como se fosse o apocalipse Que a marinha americana vai acabar Como nós sabemos que não é nada disso Nós vamos fazer um vídeo Desmistificando essas notícias apocalípticas Acompanhe conosco Pessoal, aí vocês tem organização administrativa Os comandos operativos Da US Navy Ao redor do planeta Terceira frota aqui no Pacífico Segunda no Atlântico Sexta na porção oriental Do Oceano Atlântico Quarta frota na América do Sul Quinta frota no Oriente Médio E a sétima frota no Pacífico Agora vamos discorrer sobre essas organizações Bom pessoal, o que ninguém está observando é o seguinte Em primeiro lugar, nenhuma marinha do mundo Nenhuma Se você percorrer hoje as bases de qualquer marinha Rússia, Inglaterra, França, qualquer lugar Você vai ter 100% de operatividade Se você encontrar 60, já beija o chão que nem o Papa Por que eu falo isso? Porque não tem condições É caríssimo O equipamento naval, via de regra Ele é o mais caro que existe Você pega um helicóptero Que vai operar com o exército Pega esse mesmo helicóptero Para a operação naval Ele é quase duas vezes o preço Se não for mais Por que isso? Porque são diversos subsistemas Tecnologicamente é muito avançado Demanda uma eletrônica Muito grande, eletrônica embarcada Sistemas de mísseis, etc Lembre-se que você está operando no oceano Você não conta com recurso nenhum Então a navegação tem que ser muito boa Sensores tem que ser excelente, etc Ou seja, uma marinha é uma coisa muito cara Nenhum país tem um orçamento Para manter uma frota operando A totalidade da frota operando no tempo todo Não faria nem sentido isso, gente Porque você não vai entregar Essa é uma das realidades Vamos à outra Bom gente, esse é o porta-aviões da marinha americana USS Yorktown O Yorktown foi atingido na batalha de Mar de Coral em 1942 Ele voltou para Pearl Harbor em 27 de maio E os técnicos estimavam que ele levaria no mínimo No mínimo duas semanas para ficar pronto para voltar a operar O almirante Nimitz deu ordem para que fosse feito todo o possível Para botar o navio em condições de operação Em dois dias ele voltou ao mar E foi usado na batalha de Midway O reparo foi tão rápido Que os japoneses que o enfrentaram Achavam que se tratava de um outro porta-aviões Então gente, esse é um outro fator Se a marinha americana quiser colocar os porta-aviões dela em condições Mas eles tem agora, não existe necessidade disso Não adianta, ninguém vai querer sangrar o contribuinte Porque isso custaria alguns bilhões E colocar um monte de navio aí sem necessidade Então em tempo de paz, o que a gente faz? Isso é normal em qualquer marinha Você vai fazendo, você tem um desembolso progressivo Que vai fazendo os reparos Os navios tem manutenção programada Eles entram para essas manutenções Vai fazendo as modernizações necessárias, etc Não tem tanta peça Agora se precisar, eles já provaram Que botam um porta-aviões para operar em dois dias Fizeram isso há 77 anos atrás em Midway Imagino o que eles tem condição de fazer hoje Nós vamos mostrar mais um fator da US Navy Gente, esse gráfico é de uma semana atrás Dia 29 de agosto Como vocês podem ver no canto superior do vídeo Ele mostra as principais forças de porta-aviões do mundo As principais potências operando ao redor do mundo Você vê que os Estados Unidos tem forças no Oriente Médio Tem forças na costa leste americana Na costa oeste, no Japão E isso eu estou falando das forças de porta-aviões Fora outras forças de superfície, submarinos, etc E vocês observam bem que é o único país do mundo Eles estão aqui no Japão também Que tem condições de operação global As outras forças de porta-aviões Vocês podem notar aí Rússia, Inglaterra, França, China Que estão todos em casa nos portos base Então gente, não existe nada de anormal nisso Eles pegam o seguinte Logicamente que o Atlântico A costa atlântica dos Estados Unidos Seja o local menos provável de ter um conflito Então vocês deixam E a maior parte dos estaleiros e bases estão ali Você deixa os porta-aviões que tem problemas Para resolver naquela área E destaca os porta-aviões que estão Em uma condição de melhor operacionalidade Para teatros onde a presença Possa ser exigida Com uma maior prontificação Eles teriam condições melhores de operação Então é uma condição perfeitamente anormal Porque eu penso da seguinte forma Os Estados Unidos é o país mais rico do mundo Se a marinha americana vai mal Vocês imaginam o resto Imagina por exemplo A França só tem um porta-aviões Se aquele porta-aviões tiver um problema qualquer Eles não tem nenhum Os Estados Unidos tem dezenas É o único país que pode se dar esse luxo Então a marinha americana Mesmo nos piores dias dela Ainda é muito poderosa Pessoal Gente, dia 15 de setembro agora Dia 15 de setembro próximo Vai ter um portões abertos Na Academia da Força Aérea Em Pirassununga Então é oportunidade Para quem quer conhecer mais de perto Não só a AFA Mas como as aeronaves da FAB também A da FAB o exército e a marinha Costumam mandar helicópteros E às vezes a marinha envia os jatos Para lá também Com passagens Sobre as pistas Isso aqui é um evento de anos anteriores Aí vocês veem um P3 Orion da FAB Ali atrás tem um caravan E um tucano também E lógico O que não pode faltar É a esquadrilha da fumaça Que se Deus quiser Vai estar presente No dia 15 de setembro Na AFA No Portões Abertos Bom pessoal Dica de livro de hoje Na Amazon Esse aí Tá do 70º aniversário Da Segunda Guerra Mundial Que trata da Batalha de Mar De Coral e de Midway Eu tenho essa coleção completa É muito boa Esse é o volume 14 Ele é muito boa Muito ilustrativo Com mapas Tá Fotos Diagramas Vocês vão aprender muito Sobre essas duas batalhas Com este livro Bom E a outra dica É essa coleção Vocês podem comprar separadamente Ou toda a coleção São cinco volumes É um romance Sobre o caça japonês Mitsubishi A6M0 Então em cinco volumes Ele conta a história De um AES japonês Durante a Segunda Guerra Mundial Suas batalhas Suas desventuras E etc Bom gente Eu vou deixar o link Não só da Esquadrões de Combate Mas também Para vocês conseguirem O ingresso Para o evento Do Portões Abertos Da FAB E lembro Quem não quiser esperar Para ir lá No stand Da Esquadrões de Combate Comprar camiseta Ou boné Você já pode Entrar no site Que usando o cupom Que está na descrição No nosso Leia Mais Vocês tem 15% de desconto Então esse foi o vídeo De hoje pessoal Nós estamos voltando amanhã Sempre com responsabilidade Compromisso E fera Brasil Pessoal Até mais Tchau Tchau Tchau